Eu quero somente fazer uma breve meditação de uma palavra que está aqui no Evangelho, quando Jesus diz, se o pusertes em prática, sereis felizes. Aqui está justamente o segredo. As pessoas muitas vezes chegam e perguntam, padre, como é que eu posso ser feliz? Padre, como é que eu posso sair deste fundo de poço? Padre, como é que eu posso vencer este vício? Padre, como é que eu posso sair destas trevas que eu estou vivendo? Padre, a minha vida está em completa desordem, o meu casamento está desmoronando, eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. O segredo é justamente a gente entender que ser cristão é a gente viver aquilo que a gente crê. Nós, muitas vezes, neste tempo tão difícil, estamos assim nos perguntando quando as nossas igrejas vão poder novamente celebrar a Eucaristia, os sacramentos? Quando é que nós vamos poder participar da Santa Missa? Em breve, porque tudo isso vai acabar, mas é preciso justamente entender que este tempo da pandemia também está colocando em xeque aquilo que nós acreditamos. E por quê? Porque não basta somente eu dizer, eu fui à missa. Mas por que eu fui à missa? Por que eu rezo? Por que eu leio a palavra? Por que eu busco a Deus? Por um motivo. Para que eu tenha um estilo de vida diferente daquele do mundo. Para que eu tenha um estilo de vida que não seja mundano. Para que eu tenha um estilo de vida que não seja banal. Para que eu tenha um estilo de vida sobrenatural. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer, quem diz acreditar em Cristo que viva como ele viveu. Como é que Jesus viveu de um modo sobrenatural? Como é que Jesus enfrentou os seus problemas agarrado em Deus? Como é que Jesus tomava as suas decisões principais? Mas se retirava para rezar? Como é que ele enfrentou o demônio? Sem muito salamaleque. Mas ele enfrentou o demônio com a palavra de Deus. Lá no deserto, Lucas 4. De onde vinha esta força? Esta força veio daquele momento que Jesus quis indicar. Que deve existir também em nossa vida. Ele fez questão. No batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus quis dizer, vocês querem a mesma força que eu tenho? Vocês precisam do Espírito Santo. Quando ele saiu, quando ele saiu lá do deserto, vitorioso contra o demônio. E o demônio está derrubando muitas pessoas. Bem intencionadas, mas que agora estão precisando realmente, quem sabe, até redescobrir a força e o poder da sua fé. Quando ele foi para a sua cidade natal, entrou na sinagoga, a igreja dos judeus, pediram para que ele lesse um trecho da escritura e ele escolheu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se eu quero ser feliz, eu tenho que praticar o que Jesus me diz. Se eu quero ser feliz, eu preciso viver de um modo sobrenatural, como Jesus viveu. Nós podemos ficar com medo agora, podemos ficar assim tremendo, podemos nos perguntar o que é que está acontecendo, será que logo nós vamos ter a solução para isso? Tudo isso é natural, porque nós somos humanos, mas ao mesmo tempo nós temos que somar a nossa natureza humana, a natureza divina que nós recebemos. Por isso nós estamos na Santa Missa. Por isso nós nos alimentamos da palavra, da Eucaristia, por isso nós precisamos ser guerreiros da oração diária, com a nossa arma que é a palavra de Deus diariamente. A nossa Bíblia tem que ser encebada, tem que estar riscada. A nossa Bíblia, nós temos que pedir ao Espírito Santo que aquilo que nós lemos nela, aquilo que nós rezamos nela, tem que ficar aqui em nossa mente, em nosso coração, para nos inspirar naquilo que nós vamos viver e reagir. E quando nós fazemos isso, quando nós entendemos que ser cristão não é bater em retirada, mas ser cristão é enfrentar. Enfrentar as lutas, mas enfrentar as lutas como? Reconhecendo. Eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco e digo, Senhor, eu preciso da Tua graça, quando eu reconheço, sou fraco, sou pecador, e por isso preciso do poder de Deus, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque age em mim a graça de Deus. Por isso, neste momento, diante de toda esta situação que nós estamos vivendo, diante desta quarentena que, infelizmente, ela é necessária para deter o avanço deste vírus. Não adianta a gente dizer, eu via hoje o testemunho de uma senhora, 15 dias atrás, ela dizia, eu tinha postado na internet que esta quarentena é uma bobagem, e hoje eu venho dizer, meu marido morreu contaminado. Então, é aí que nós temos que descobrir. Esta quarentena é o meio. Quem puder, que faça. Quem não pode, realmente, porque é necessário, sair, mas quem pode, deve fazer. Porque é ela que vai diminuir o tempo. É ela que vai diminuir o tempo. É ela que vai fazer com que nós possamos, neste tempo, que nós ficarmos parados, crer mais nesta misericórdia de Deus, e a gente crer que Deus está trabalhando. E eu creio, realmente, que em breve, menos do que nós podemos imaginar, esse sofrimento estará terminando. Porque Deus está iluminando já cientistas, médicos, pessoas bem intencionadas, para que busquem soluções, seja de remédios, seja de vacina, e seja de outros meios, para diminuir o sofrimento de todo o povo. Quanta gente no mundo inteiro, quanta gente no nosso país, que está sendo inspirada por Deus, para agir. Por isso, não acredite naqueles que falam assim, vai ter não sei quantos dias de trevas, o demônio isso, o demônio aquilo. Não. Enquanto a gente perde tempo com isso, a gente deixa de viver a confiança que nós temos que ter em Deus. A confiança que entre este vírus e nós, está Jesus Cristo. Como esteve aquele filho de Deus, que Nabucodonosor via naquela fornalha, que impedia que o fogo queimasse aqueles jovens do tempo de Daniel. a mesma coisa. A mesma coisa se nós fizermos a nossa parte. Nada de discussão, nada de ficar brigando, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro. Não. Nós somos, é de Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos de Jesus Cristo, não deste, não daquele, não de homens, mas nós somos de Jesus Cristo. Este não é o tempo de ficar com discussão, com desânimo, com pessimismo. é o tempo de reagir pela fé. É o tempo de a gente ouvir Jesus dizendo as mesmas palavras que disse para Jairo. Não tenha medo, somente crê. Somente crê. Por isso, eu creio que neste momento o Deus Todo-Poderoso está aí, onde você está ouvindo estas minhas palavras. E eu creio que é o Deus Todo-Poderoso que está realmente fazendo eu falar para você. porque eu creio nestes meus 40 anos de padre, 48 anos vivendo esta experiência poderosa do Espírito Santo, eu creio que Deus inspira pessoas. Deus inspira pessoas para irem levar uma palavra de esperança. Deus inspira pessoas para serem solidárias. Deus inspira pessoas para mudarem completamente a sua vida. Deus inspira pessoas para socorrerem quem está necessitado. Quantas vezes eu já vi isso? Gente que telefona diz, Padre, o Espírito Santo me disse que eu tinha que fazer isto por esta obra do Senhor. Outras vezes as pessoas me dizem, Padre, fulano de tal me ligou e trouxe a palavra que eu estava precisando de esperança e de coragem. Eu creio que isso está acontecendo agora. Deus está querendo que eu anime você. Deus está querendo que eu desperte você. Deus está querendo que eu diga as tuas lágrimas estão enxugadas e Deus está querendo que eu diga. Confia, confia, porque eu sou o Deus que te ama. Glórias a Deus, porque eu creio que agora essa manifestação sobrenatural está acontecendo em sua vida. Eu creio que o Deus vivo, o provedor, Ele está derramando a graça espiritual, emocional, afetiva, física, familiar e inclusive eu creio que Ele supre as nossas necessidades. Ele supre e nos dá o pão de cada dia sobre o trabalho, sobre a nossa empresa. Ele é o Deus do impossível. Curve a sua cabeça. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênção, consolo, libertação de todo espírito negativo vindo de notícias que você ouviu, de coisas que pessoas falaram ou enviaram para você. Eu quero profetizar libertação, quero profetizar cura e o Senhor enxuga as tuas lágrimas. O Senhor coloca no teu coração a paz fruto do Espírito Santo. O Senhor te dá a visão de portas que estavam fechadas, que estão se abrindo. O Senhor está te restaurando em tua fé e confiança e o Senhor está com a sua luz curadora trazendo a bênção que você tanto está necessitando. Amém. E nós Amém. Amém.